E agora chegou a hora de falar sobre moda e nada melhor do que falar com a expert no assunto. A nossa consultora, Cláudia Manhães. Olá, Rana. Olá, pessoal. Tudo bom? Bom, hoje vamos falar sobre um detalhe do inverno. Do Carioca, do Brasil, nosso aqui, do Espírito Santo, enfim, do mundo inteiro. O Kut abriu as passarelas com nossas franjas maravilhosas, que eu estou até usando hoje aqui, estou empolgada, com prata, dourado, preto, fazendo acontecer. Bom, eles abriram as passarelas e as pessoas foram atrás. De vestir, abriu uma bolsa maravilhosa, dourada, que você pode usar com qualquer peça básica. Um tubinho preto básico, por que não? Mas uma peça que vai trazer com você a bolsa na mão, que vai fazer a diferença. Outros detalhes estão nos sapatos. Mil sapatos que vocês estão vendo aí. Mil não, né, gente? Mas a maneira de falar. Botas também. Enfim, tudo que leve franjas nos acessórios. Quem quiser levar para o dia a dia, vai ter que entrar na linha Coutry. Ou seja, Coutry seria o colete com franjas, seria jeans misturado com bota. Isso tudo vocês também estão vendo aí em imagens que lembram um pouco esse look Coutry. Ok? Bom, a gente vai seguir agora para finalizar com o luxo. São as estrelas que nós temos, internacionais e nacionais. Ivete Sangalo também está usando e usou no final do ano. A franja de ponta a ponta dourada. E vocês estão vendo as imagens aí de todas as franjas, de todas as formas que vocês podem imaginar. De bolsas também do dia a dia. Enfim, seguem as franjas, gente. Vai por mim. E se você quiser rever tudo isso e mais alguma coisa, aliás, muito mais alguma coisa, acesse www.modoconsultoria.com.br Obrigada e até a próxima. Um beijo. Tchau, 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 tchau.